Oi gente, hoje eu vim fazer uma receita unfit muito gostosa, é uma torta de frango, ela é low carb, ela é super rapidinha de fazer, no liquidificador mesmo se faz, ela é muito gostosa, simples e vale a pena fazer, até pra gente que não gosta de receita unfit, mas quer entrar nesse mundo saudável, eu te prometo que essa receita é muito gostosa e você vai gostar, então vem comigo. Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, então vambora. Então gente, para essa torta eu vou precisar de 6 ovos, 1 caixinha de creme de leite, 1 xícara de queijo parmesão ralado e 1 xícara de farinha de amêndoa, só que essa farinha é opcional gente, não precisa colocar farinha nenhuma, nem de amêndoa, nem de coco, nem de caso, mas se você quiser igual eu gosto de colocar, eu coloco, mas se não gostar não precisa, vamos bater por 2 minutos. Gente, eu bati por 2 minutos, agora eu vou passá-lo pra cá, vocês vão untar a forma que vocês vão usar e vai colocar metade da massa. Colocou mais ou menos metade da massa, agora vamos ir com peito de frango, 500 gramas de peito de frango cozido, temperado, eu usei mais do que 500 gramas, mas eu não vou colocar tudo. Gente, o peito de frango eu cozinho ele, depois eu jogo no liquidificador, eu não desfio ele, eu jogo no liquidificador, ai fica tão bom. E vou jogar o resto da massa por cima. E olha como a torta ficou gente, começou a corar já pode tirar de servir. Gente, eu vou cortar, parece assim o cheiro, vou falar que só parece tão delícia, mas o cheiro, o cheiro não engana não. Olha, ela soltou super fácil, vamos colocar num prato. Vale super a pena fazer. Então gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, ela fica super gostosa, super saborosa e muito molhadinha. Então não deixem de fazer porque ó, é muito boa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!